E aí O Gminha de computador que emula todos os órgãos do mundo A tela do Ecapela Sistina emula Pode crer É que nem na guitarra, pô Eu não tenho nenhum pedal aqui em casa de guitarra Só usa aquele Guitar Rig lá, que tem um monte de amplificador, de pedal, pedaleira, mesa de som, o cara monta a configuração dele. Eu montei a minha igual do Michael Romeu. Pronto. GG. Fica bom mesmo. Pô, tô te falando. Aquele cara, aquele Edu Ardanui, né? Sabe quem é, né? Aham. Ele gravou um single dele só com Guitar Rig. Aí os caras, ego do sonzão e tal. Aí depois que ele falou que era emulador, os caras não acreditaram. Caralho. Então é um sinal que é muito bom, né? Que os caras que já estão cascados nesse trampo aí já, vários anos da vida dele, se confunde com o sonho do negócio. Sim. Eu vou pegar o Pitten. Tu tá aqui, Azul? Também que tu tá. Pode crer. Pô, 200 de ping, velho. Foda. Quero que você me veja, porra. Ô, Rona. 220V de ping. É. O que você me veja? Um ponto foi localizado. Nós pegamos o combo. Acho engraçado mais aquelas tirinhas lá do tropa de elite, velho. Acho que é essa merda aí, velho. É tipo assim, quando chega a precisar da sua mãe pedindo a sem Wi-Fi. O que é essa merda aí, pô? É. O que é essa merda? Quanto do cara eu matei, cara. Eles se fuderam muito hard, cara. Aí o cara postou uma fotinha no comentário lá. Quando a sua internet é boa e você não precisa se preocupar aí. Que satisfação aspira. Satisfação aspira. Um kit sentinela está disponível perto da sua localização. Os inimigos pegaram o combo. Essa real rigor, você piscou e acabou a munição. Você vê o cara nasce no maluco morto e me mata, cara. Meu Deus, cara. Nossa, isso é muito chato, velho. Cara, eu sempre pego o último combo. É incrível. É o Martidão lá do... Do Black do MW-3 lá. É. Não sei o maluco morto, cara. Nossa, isso é muito chato, velho. É verdade mesmo. Não é assim, velho. Martidão. Pois é. Ele deixa uma granadinha lá, assim, no corpo do cara. Deixa um cocôzinho. Pai falando nisso, eu tentei, cara. Jogar Black Ops 2. Que merda de jogo. Que bosta. Não consegui. Não consegui jogar 10 e 2 minutos, cara. O BF1 é muito mais rápido do que ele, cara. Que loucura. O BF1 é uma bala perto dele. Muito carroça, cara. Tu é doido. Como é que eu pude gostar daquele jogo um dia?